Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos à mídia aula de hoje. Eu me chamo Jânio Lacerda e hoje nós vamos falar sobre essa peça aqui, ó, Niple. Uns conhecem por união, união de latão. Ela é muito importante na refrigeração, principalmente quando você pega essa emenda aqui, ó, lá na evaporadora. Por exemplo, você está fazendo uma infraestrutura e você pega esse aqui lá, ó, desgastado. Na evaporadora. E aqui, de um lado, você coloca a chave inglesa de um lado e do outro lado você coloca outra chave inglesa para tirar essa porca aqui, ó. E desse lado está desgastado. A solução aqui, pessoal, seria esse niple aqui, ó. De um lado você já está com a porca lá, você só encaixa aqui, ó. E do outro lado aqui, você só corta aqui, ó. Faz a franja, coloca a porca e você coloca no niple. Simples assim. É muito simples, rápido de se fazer e você soluciona o problema. Sem usar a solda, sem você fazer gambiarra. Você vai pegar também na infraestrutura também o cano de meia e você vai instalar um split, por exemplo, inverte de 3 oitavos. Aí, do outro lado aqui, ó, você vai pegar uma união, união dessa aqui, ó. Do um lado, 3 oitavos. E do outro lado, de meia. Você só vem aqui, ó, faz a franja. Do um lado, você faz a franja, coloca aqui, ó, no niple. E do outro lado, você faz a franja e coloca a união aqui, ó. Está pronto o serviço. Você não precisa fazer solda. Você não precisa estar fazendo gambiarra. E fica um serviço de qualidade, um serviço de profissional. Nós temos também essa outra solução aqui, ó. Esse outro niple aqui, ó. Esse niple aqui é de meia. Por exemplo, você quer passar uma... Um 141B, um gás de 141B na linha. Do lado, você já está com a porca, já com a franja já pronta. Você só coloca no niple aqui, ó. O niple, de um lado, é de meia. E do outro lado aqui, é de um quarto. Você só coloca aqui a mangueira. Essa mangueira do manifold aqui, ó. Coloca aqui. E essa outra parte aqui, vocês colocam lá no garrafão do CT41B. Você abre. Passa o gás da linha. Faz a limpeza. E você faz um serviço rápido e prático. Só que esse niple aqui, ó. Ele é muito importante também na refrigeração. Vocês usarem peças que realmente vai te solucionar um serviço de qualidade. Um serviço de profissional. E um serviço rápido. Para que você não venha estar fazendo solda. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Deixe seu like. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.